Natura dispara na Bolsa de Valores no dia de hoje, uma alta acima de 7%. Foi uma empresa que teve uma alta no índice Bovespa. E o que está acontecendo? Será que é o começo de uma grande alta da empresa? Será que é uma nova retomada da empresa no mercado? Muito bem, é um assunto do vídeo. Se você é novo por aqui, prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e também assessor de investimentos credenciada corretora XP. Se você tem um patrimônio financeiro e está com dificuldade na hora de investir em ações, fundos imobiliários, equilibrar a sua carteira, trazer segurança pra você porque o seu patrimônio é suado, conte com a minha assessoria. Cara, não dá murro e ponta de faca. Conte com a minha assessoria no link da descrição do meu contato, ou clicar será direcionado pro meu WhatsApp e a gente bate um papo, tá, sobre investimento sem custo nenhum. Você não tem nada a perder, somente a ganhar. A gente bate um papo e não deixa aí o seu patrimônio à mercê e da volatilidade no mercado, tá? Muito bem, vamos pra tela do computador aqui e vamos falar da Natura. Olha só essa alta no dia de hoje e vou mostrar os indicadores pra ver se a empresa tem saúde financeira. Lembrando, isso daqui não é recomendação de compra e nem de venda, não posso fazer isso quem faz ser analista. Eu trago aqui um estudo sobre a empresa pra te ajudar aí na sua tomada de decisão. Vamos lá. Muito bem, site Status Invest aqui aberto. Gosto muito desse site porque filtra o resultado da empresa, filtra os indicadores que nós precisamos saber na hora de ver se a empresa está saudável ou não. Então eu gosto muito desse site, tá? Aqui você filtra e depois faz um estudo mais aprofundado no RI, mostra, procura saber missão, visão, valores, o que a empresa pretende fazer no futuro. Então isso daqui é um filtro. Muito bem, vamos lá, olha só. A primeira coisa que a gente tem acesso aqui é o histórico da cotação de Natura. Eu vou colocar aqui, no caso, 30 dias. Você vai ver que vende uma alta, né? Então tem 30 dias, um mês aí que a empresa só está aumentando aí o valor da sua cota. Vou colocar 6 meses, aí você já vai ver uma queda. Vou colocar 1 ano, você vai ver uma outra queda, inclusive uma queda aqui de quase 40%, né? Nos últimos 12 meses. É muita coisa, tá? Essa queda aqui. Vou colocar aqui 5 anos, aí você vai até assustar. Você que comprou a Natura aqui em 2021, você viu seu patrimônio se deteriorar, né? Se você estava muito posicionado na empresa. Por quê? Saiu de R$60,00 e chegou aqui a R$9,00. Agora está oscilando, jogando lá a ação para R$13,00. Então é uma desvalorização muito grande, né? Isso aqui preocupa o investidor, o acionista. Agora, a maioria das pessoas, pessoal, quando olha um gráfico desse aqui, acaba olhando como oportunidade. porque o gráfico está caindo para caramba e quem compra aqui normalmente pensa que está comprando na baixa porque a ação saiu de R$60,00 e agora está R$9,00, R$13,00 entre esses valores aí, né? Então a pessoa já pensa assim, caramba, se eu comprar, vou comprar na baixa e daqui a pouco a ação vai subir. Nem sempre, tá? Então não caia no conto do vigário. Para você simplesmente olhar o gráfico da cotação e tomar a sua decisão para poder comprar uma empresa é um tiro no pé. E na maioria das vezes as pessoas perdem dinheiro por causa disso, tá? Porque olha só, eu sempre falo isso daqui. O que vai sustentar a cota ou até mesmo crescer a cota ao longo do tempo são os resultados da empresa. E os resultados da empresa eu mostro aqui todos os dias, tá? Eu ensino como ver o resultado da empresa, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar isso aqui agora, tá? Por que a Natura vem caindo pra caramba ao longo do tempo? Por que vem acontecendo isso? A gente consegue olhar através do histórico dos indicadores fundamentalistas, através do histórico dos seus resultados. Então os indicadores fundamentalistas mostrados aqui, ó, mostra a realidade atual dos últimos 12 meses da empresa, tá? Inclusive, todo investidor precisa saber isso daqui. Tem gente que cobra para poder ensinar isso daqui. Eu disponibilizo de graça através de uma playlist. Vou deixar no card aqui acima pra você assistir. É de graça, assista. Porque senão você vai ficar dependendo de vídeo pra poder tomar sua decisão. E nunca vai se sentir confiante. Seu dinheiro é suado, tá? Então assista. Muito bem. Primeiro indicador, vou analisar três aqui conjuntamente com vocês. O primeiro indicador é o dividend yield. O dividend yield mostra o quanto que a empresa pagou dividendos nos últimos 12 meses. No caso aqui, 0,96%. É um dividendo muito abaixo do mercado, tá? A Bolsa de Valores paga uma média entre 3%, 4% e ela tá pagando aqui 0,96%. É muito baixo, tá? Por que que é baixo? Vou falar. O PL negativo. O PL significa preço sobre lucro. Em outras palavras, o quanto tempo que você levaria em anos pra reaver o seu capital de volta, investido em lucro, se a empresa obtiver os mesmos resultados. O PL, quanto menor, melhor. Ah, Montini, mas tá negativo. Quanto tá negativo, né? É um problema. Está adulterado. Mostra que a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses. Então, o PL negativo sai fora. É um problema, tá? Outro indicador, o PVP. O quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio, né? Patrimonial. No caso aqui, 0,83%. Ela está barata, sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio. Mas é um momento de oportunidade. Por que será que ela está barata? Muito bem, ela está barata porque ela vem dando prejuízo e o mercado tá precificando isso. Tá vendendo, todo mundo querendo desfazer da ação. Por isso que a cotação tá lá embaixo. Tá mais barata, né? Tá abaixo do seu valor patrimonial. É isso que tá acontecendo, tá? Se a gente olhar pra margem, que é depois de deduzir todos os custos impostos, amortização, depreciação da receita, do que entrou no dinheiro, o que sobrou nós chamamos de margem. Margem líquida, né? No caso aqui, menos 3,93%. Porque a empresa deu prejuízo. Margem negativa também é um problema. O ROE, negativo, também é um problema. Retorno sobre patrimônio líquido, negativo. Porque mostra que a empresa deu prejuízo. Dívida líquida sobre EBIT. Tá até mostrando aqui mais de 3 indicadores, né? Mas pra finalizar, dívida líquida sobre EBIT, que mostra a capacidade da empresa de quitar a sua dívida em anos, né? No caso, levando lucro operacional em consideração. No caso aqui, 20,46 anos. É muita coisa. É uma dívida líquida sobre EBIT muito alta. Costumo dizer que abaixo de 3 é o ideal. Isso aqui tá muito alta. A empresa tá muito alavancada, tá muito endividada. Outro problema, tá? Se a gente olhar aqui na parte contábil, a gente vai ver o histórico, o DRE da empresa. Vou colocar aqui nos últimos 10 anos, né? Você vai ver que desde 2012 a empresa vem crescendo até mesmo as suas receitas. Vem entrando mais dinheiro em caixa. Porém, os seus custos vêm aumentando também. E o lucro líquido, que é a receita menos os custos, vem se mantendo muito apertado, né? Entre os dois resultados ao longo do tempo. Isso nós chamamos de margem. Tanto é que em 2020 ela apresentou um prejuízo de 650 milhões de reais. E a sua receita aumentou. Então, olha que o lucro é muito importante, né? Isso aqui é um problema. Se nós colocarmos aqui, ó. Desde que 2021 ela apresentou aqui um lucro favorável, muito bom. Mas se nós colocarmos de forma trimestral, ela apresentou nos últimos 3 trimestres de 2022, né? Vai ser o resultado agora. Do próximo, do quarto trimestre, o último trimestre de 2022. A gente não sabe ainda. Vai ser o resultado. Mas os 3 últimos foram resultados ruins. De um lucro muito negativo, né? Um lucro líquido negativo. Isso aqui é um problema, tá? O mercado vem precificando isso. É por isso que a cota vem caindo. Lembre-se, a cota segue o resultado. Segue a lucratividade da empresa. Se a empresa não voltar a dar lucro, a cota vai continuar caindo. É assim que acontece no mercado. Por isso que é importante você saber o que está fazendo. Saber entender a situação atual da empresa. Muito bem. Considerações finais aqui sobre a Natura. Mas antes, se você quiser ser meu aluno ou aluna, link na descrição do meu curso Renda Variável do Zero. Eu basicamente pego pelo braço, te ensino a investir do zero em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, planilha inteligente. Te ensino do zero a investir em tudo o que eu sei. Então, se você quiser aprender a dominar o assunto e ver o seu patrimônio trabalhar para você, link na descrição, tá? Muito bem. Sobre a Natura aqui. Gente, a empresa tem mais de 50 anos de mercado, né? Meio século de existência. É uma empresa muito grande, robusta. Basicamente, domina o mercado aqui no Brasil. Por isso, é uma empresa muito boa. Porém, entretanto, é um segmento de muita competitividade. Isso acaba empurrando a margem da empresa para baixo. Então, por causa da competitividade, hoje existem várias empresas de cosméticos, né? Então, por causa disso, a empresa precisa ter um preço acessível mais competitivo, jogando a sua margem para baixo. Em momentos que nós estamos passando de taxa de juros muito alta, as pessoas acabam segurando mais dinheiro, né? A pessoa prefere comprar ali comida do que comprar um perfume. Quando compra perfume também, ela demora pra caramba para poder comprar outro, né? Um perfume pode durar aí até um ano, né? Se a pessoa usar ali de forma contínua, pode durar seis meses. Mas é um setor um pouco complicado, né? Natura também tomou decisões precipitadas, no meu ver, principalmente em 2013. Ela quis ampliar os seus negócios de forma internacional. Acabou comprando uma empresa, o nome Aresop, eu acho que é isso, tá? Da Austrália. E comprou também a The Body Shop, uma empresa britânica na Inglaterra. Então, com isso, ela teve que desfazer de muito caixa, se endividar. Em 2013, ela... 2019, né? Melhor dizendo, ela fez até uma aquisição que eu acho interessante, que foi comprar a Avon. No meu ver, faz muito mais sentido, porque uma empresa brasileira, e comprando, né? A Avon, ela consegue ganhar os clientes e consegue também, né? Ter ali um certo monopólio. Mas, endividou a empresa, se alavancou pra caramba, o resultado dela caiu e tá engatinhando. Não tá conseguindo entregar bons resultados, não. Acabei de mostrar pra vocês isso aqui. Por que que a cota tá subindo, Montinho? Muito bem, o mercado especula. O mercado, a todo momento, está especulando sobre o papel. Então, vai acontecer momentos de alta, momentos de baixa, é normal. Agora, o que vai sustentar a cota ao longo do tempo são os resultados da empresa. Se a empresa não voltar a dar lucro, lucro constante, voltar a dar alta lucratividade, né? A empresa vai continuar engatinhando, a cota vai continuar nesse patamar. Se você tem as ações naturas, coloca nos comentários aqui. Se você pensou em comprar, coloca nos comentários aqui que a gente interage, tá? Talvez você discorde de mim, pode colocar nos comentários também, a gente troca uma ideia, tá? Vou te pedir até pra se inscrever nesse canal. Todos os dias tem conteúdo como esse e também tô com uma meta de bater 5 mil inscritos até o final de 2023. Se puder nos ajudar, eu fico muito agradecido, beleza? Muito bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham ajudado aí de alguma forma, né? Alimentado os seus estudos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.